Pessoal, seja bem-vindo ao canal Fome de Amarolas Pra que a gente não tem nada o que fazer, a gente vai passar um vídeo engraçado que a gente fez Oi pessoal, tudo bem com você? Olha a boneca, que bagacena! É bacinho, dá pra laver ele, ó, pra pagar de pira Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não... E aí Gabriela, tem muita hora para a gente andar? Verdade, né? O alvo está muito louco, né? Vamos perguntar para sua mãe, vai ter umas árvores boas para a gente andar. O alvo está muito louco, né? O alvo está muito louco. O que você acha que ela está? O alvo está muito louco, né? O alvo está muito louco. Adel, não é como é que o ato é? Olha esse alvo está parecendo uma régua. É, só que está reto e torta. Ela é meio linda, essa rainha. Rainha da régua. Olha uma outra régua aqui. Ah, esqueci. Essa régua aqui é muda. Não fala. Fala. Não, 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 não. Ah, nunca, nunca. Não, nunca, nunca, nunca. Meu Deus do Céu! Desenha o que você tem, Gabriela! Onde tem muito sangue você e a mãe? Onde tem muito sangue? Você é doido? Você está doido também? Eu vi muito sangue contaminado. Onde tem muito sangue? Não, não, não! 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 É louco essa barbona aí! Olha! Nossa! Se liga no banco! O que você tem? Se liga no banco! O Raul Secha! O Raul Secha? Raul Secha! Fima sua própria bolsa o o o Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.